Legenda por Sônia Ruberti Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bet Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Saber que no esporte da sorte você se diverte até de graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bet Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bet Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Sabe que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bete Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte é muito mais que bete Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos O lance do 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 Alô você e alô galera, vamos juntos para as emoções de Eusébio e brother para você. Expectativa aí, portanto as duas equipes já estão aí ao centro, ao meio, vamos juntos. E mais, portanto vamos para o jogo, expectativa aí. Bola rolando e vamos juntos para as emoções de Eusébio, de amarelo e brother de preto para você acompanhar. Lá vem essa bola para frente, corta essa bola ali o Toinho. Bota a marcação, bola, já tem jeito de cair e dar o chão ali. E aí, portanto está caindo ao chão, atleta camisa 11 da equipe do time do brother, portanto o Damião. Início de partida. Tenta fazer a marcação, a equipe do time do Eusébio. Isso é o início de partida, você é o nosso convidado especial para essa festa do Futebol 7 para você. As emoções da Nordética. E aí tem falta. Aí vai para a cobrança, atenção. Lá vem ela, partida. Olha o Toquinho, atou a bola ali, hein. Não acertou o chute, se essa bola tivesse pegado a paiada, ia dar um trabalho daqueles. Lá o goleirão do time do brother, ali. O Magno. Lá vem ela. Bola aqui com o Pouquinho, tentou chegar. Saiu procurando. Pressão total aí do Eusébio, hein. Vem para o meio aí, portanto está ali, tentando trabalhar com ela aí, o Keldry. Keldry, claro. Tentou trabalhar essa bola para o lado, olha a chegada do time do Eusébio. A bola passou que passou. Eusébio do Ceará, brother de Maceió. Vamos lá, vamos juntos. O jogo promete. Está lá o goleirão Magno no gol da equipe do time com a camisa 12 do time do brother. E a gente vamos juntos. Lá no gol está o Romário, no time do Eusébio. E vamos acompanhando. Aí vai fazer a cobrança. Lá o capitão já faz a cobrança, o time do Eusébio. Tenta a recuperação do time do brother, vai pelo meio. Fica procurando alternativa, já dá o toque à frente. Na boa, vai embora aí o esquerda. Tentou dar o toque ali do lado. Fez a marcação forte do time do Eusébio. Lá o goleirão, ele, o Romário. Bateu prensado ali, portanto, tem lateral aí pro time aí do Eusébio. Volta com o Romário. Vai tocando essa bola, de pé em pé na boa. Fica um pouquinho, tem lateral aí pra equipe do time do brother. Faz a cobrança lá atrás, o Magno, pra começar tudo de novo. Procurei a opção, recebe essa bola, portanto, aí o Binho. Aí o Magno, cerca a equipe do time do Eusébio. Vejo que não dá espaços aí. Tem cobrança aí, o Toninho, pra cobrança. Lá vem ela, pra esquerda. Tentou esticar essa bola pro ataque. A bola tá girando de lado a lado. Tentou subir ali de cabeça, encosta. Dá um toque à frente, de cabeça. Bota no chão, na categoria. Vai em bola aí, portanto, a bola batida. Tem bola aí pro Cleisson, camisa 10. E tava riscando ali, do lado esquerdo. Escorou. Vai, Cleisson. Tentou a canetada ali, volta ali pro lado. É o Cleissinho aí, portanto, com a camisa número 10. Fala batida, a bola subiu demais. Arriscou aí, portanto, o Paulo Vitor. Camisa 10 da equipe do time do Eusébio. A gente vai acompanhando juntos aqui direto da Arena Ouro Preto. Márcio Alagoas. A Nordeste Campo 2024. Olha o toquezinho do lado ali, esquerdo. Tentou chegar. Marcação foi dele. Ali. Do Borges. E tem lateral aí pro time do brother. Tem cobrança pro time do brother. A aventragem aí, portanto, do Cideira. Toca aqui do lado. Já passa a frente. Fiz a marcação. Bola passa aqui. Tem lateral aí, portanto. Tem cobrança. Procura ali quem sabe achar o caminho. O time aí do Eusébio. Vai tocando. De lado. Gira essa bola pra ser o capitão aí, portanto, o Igor. Que é o capitão da equipe do time aí, o Igor. Na partida, o goleirão. Magno tava tento no gol. Vai buscar lá atrás. No goleirão pra começar ele, o Romário. Pra passe rasteirinha pro baixo. Gira essa bola pro lado. Vai começar o goleirão Magno ali atrás. Pra cá tá fechadinho. 0 a 0 por enquanto. Você tá chegando agora aí. Já dá o like. Se inscreve aí no canal e vamos juntos. Tem bola aí, portanto, lateral aí pra equipe do time aí. Do Eusébio. Eusébio e brother pra você. Duas equipes vão fazendo a sua estreia. Dó no chão. Trabalha essa bola. Passa à frente. A bola escapa do domínio. Toca de pé em pé. Na boa vai o brother. Trabalhando do lado esquerdo ali. Bateu no canto. A bola pressa. Olha a chance. Olha a sobra de novo. Ela pegou ali o goleirão Romário. Pra fazer duas defesas. E ele comemora, hein? E lá vem ela. Trabalha essa bola ali. Viva esquerda. Lateral aí pro time do brother. Girou ali o Cleicinho. Retoma o time do Eusébio. Com o seu camisa 10 aí. O Paulo Vitor. Na boa aí. O que é o dele? Lateral aí. Portanto, pra equipe do time aí. Do brother. Aí vai. Cleicinho. Dá o passo ali do lado. Veja que o time do Eusébio faz a marcação fortíssima. Não dá espaço pro time do brother. O brother tem que se revolver. Protegeu. Fez ali o toque pra alguém. Volta ali atrás. Vai com o seu capitão aí. Portanto, ele ou o Igor. Trabalha atrás. Goleirão Romário. Toca de lado a lado. Pede calma, Romário. Goleirão do time aí. Do Eusébio. O time do brother vai tentando fazer a marcação. É o foot set pra você. Você vai curtindo aqui direto de Márcio Alagoas. A Nordeste Cup 2024, galera. Mas recebeu. Portanto, vai embora na velocidade aí. Portanto, o Paulo Vitor. Vida a marcação. Briga por ela. Vai embora à esquerda. Tentou trabalhar essa bola no ataque. Chega aí, Igor. Pra fazer a marcação. Toca essa bola pro lado esquerdo. Tentou fazer a jogada. Deu o bote na boa. Sentiu lá o atleta ali. Portanto, ele. O Cleicinho. Camisa 10 do time aí do brother. Sentiu aí o Cleisson. E recebe essa bola aí. Portanto, é o centro, Igor. No toque aqui não foi perfeito. E tem lateral pro time do brother. Vai, Cleicinho. Ele acabou sentindo ali. Portanto, chegou forte na marcação em cima do Cleicinho. Portanto, aí. O Rony. Rony. Camisa número 35. De lateral pro time do brother. Vem pro esquerda. A equipe do Eusébio. Vamos fazer a marcação. Tem lateral aí. Vai dar o leirão magno pra começar. Tudo de novo ali. Tem lateral pro time do brother. Lá vem lá por cima. De cabeça o Igor. Chegou ali, portanto. Dá um toque se impossível. Paulo Vitor. Lá vem essa bola pra frente. Cleicinho. Tentou uma canetada. Se aproxima a marcação. O brota retoma com o Cleicinho. Vem pro meio. Foi encostado ali. Briga por ela. O jogo é forte. O jogo é pegado. E aí é falta. E vai tomar cartão. Vermelho direto. Camisa 35. Aí, portanto. O Ronir. 35 do time do Eusébio. Toma vermelho direto. Ronir. Camisa 35. Isso na marca. De nove minutos de partida. Já toma o vermelho. Aí o Ronir. Camisa 35 da equipe do time do Eusébio. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Esportes da sorte. Lance de sorte. Aí, portanto, é falta. Lembrando a todos que o time do Eusébio tem no seu comando o professor Cícero. E tem Severino no time do brother, juntamente com Anderson. Vai todo mundo aí bater aquele blá, blá, blá. Aí o tempinho pra todo mundo bater. Vamos lá, aqui, na arquibancada virtual, né? Tem o Nelson Júnior. Vendo aqui o Bruno Pipoca. É pra estar dentro do início. Tem o Nelson Júnior. Vamos, Eusébio. Tem o Nicolas Alencar. Vamos, Eusébio. Tem o Juan Oliveira. Tá aí, Valdemir. Tá aqui, portanto, manda um alô aí pra Valdemir. Itaporanga, Sergipe. Um abraço aí pra Valdemir. Itaporanga, Sergipe. Tem o Heitor Gomes. Tem aí o Júnior. Esse treinador, eu vou dizer, hein? Pense num treinador aí. Calma, garotos. Aí, Júnior Barbosa. Tem aí, portanto, o Hélio Filho. Esse é o Eusébio, viu? É, tá aí a galera na arquibancada virtual. Aí, um grande abraço. Wesley Ludiveira, tá o Heitor Gomes aí. Olha o professor anotando ali. Vou se deirar. Tem que abraçar o time do brother. Atenção, galera. Expectativa. Olha a batida. Bola pressa ali dos dois atletas que estavam na barreira. E sabe o time do Eusébio na categoria. Gira o corpo. E vai pra frente ali. Tenta achar os espaços pra batida. Bola subiu demais. Arrisou o capitão aí. Ele, o Eagle. Aí, toca do lado esquerdo aí, portanto, a equipe do time do brother. Recebe aqui, portanto, toca a frente. Faz a finta. Boa jogada. E vai pro ataque. O time aí, o Eusébio. Tenta buscar aí o caminho. Olha o passe. Lá pro lado esquerdo. De cabeça. Mergulhou ali o Romário. Pra segurar firme. Não deixar essa bola que cale, hein. Vai começar, portanto, o Romário. Aperta a marcação do time do brother pra tomar essa bolinha. Vai embora o time do Eusébio. Lá de esquerdo. E vai puxando pro lado aí. Tenta achar os espaços aí. Portanto, o Jardim. O Jardim. Camisa número 23. Lateral aí pra equipe do time aí do Eusébio. Romário. Toca do lado direito. Olha aí com o seu capão ali, portanto, o Igor. Dá o passe. Uma boa. Dá um toquezinho à frente, portanto, com o seu cabeça. 3, 9. E, portanto, ele... Até tá aí o Pipoca. Tá olhando. Vai circulando. O time do brother volta atrás. Com o Toinho. Foi esquerda. Bateu essa bola forte. Chega de cabeça pra cortar. E vai embora. Aí, portanto, a equipe do Dimi com o Jardim. O Jardim. Camisa número 23. E vamos juntos. Vai, Toinho. Pra batida. No peito. A defesa do Romário. Olha o brother chegando ali na área da tabelinha. Chega ali pra salvar o seu time. Toinho. Dá o passe. O brother cresce no jogo. Vai embora com ele. Com o esquerdo. Aí, portanto, trabalhar aí com o Cleicinho. Olha, escapa ali. Ali vai pra frente, portanto, achar os espaços ali. Aí vai dar conversar, goleirão. O Magno. O Magno. Bola pra frente. Essa bola pro Cleicinho. Dá toque pelo meio. Na categoria. Gira essa bola pro lado aí com seu cabeça 17. Ele. O atleta do time do Brasília. O Pena. Toca. Pena tá com ela. Pelo meio. Já olha. Tem a ultrapassagem ali. Santos antecipa o time aí do Eusébio. Na marcação. Só rasgando ali o Toinho. Chegou, chegando. Pra tirar ali, portanto, essa bola. Tem lateral pro time do Eusébio. Jogo quente. Jogo pegado. Jogo bom. E a Nordeste Cup, que promete, hein? São três dias de grande festa do Fute 7. Pra você. Tudo na Fute 7 Brasil. A casa dos gigantes. Olha a batida. Pra fora, pra fora. Quase chega. Aí vai o time do Eusébio. Essa bola perigosa. A bola passou ali, portanto. Com ele, com o Pedro Melo. Vai começar ali o Toinho. Cleicinho. Vem pra esquerda. Aqui do lado. Direito do seu campo. Fica pro ataque. Deu um toquezinho de letra. Derrapou ali, portanto, Cleicinho. E é cartão amarelo aí no Cleicinho, hein? Camisa. Aí, 10. Cleisson. Camisa 10. O Cleicinho. Toma aí o amarelinho. Aí, vamos juntos. Volta ali atrás. Pra começar com o Capitão Wigo. Toca ali pra em pé. Na categoria. Dá o passe à frente. A bola vem rasteirinha por baixo. Devolve ali. Vai tocando. Dá um toque de prima. Olha o passe perfeito. Quase a bola passou. Passou. Chegou ali, portanto, a equipe do time. Aí, com Kilder. Número 28. E o Magno sentiu o goleirão ali do time. Ali, do brother. E o goleirão tá lá, caído ao chão, sentindo a sua canela do lado direito. Esse é o primeiro tempo do jogo. Chegamos aí, portanto, a 16 minutos de partida. A gente vamos acompanhando juntos as emoções da Nordeste Cup 2024. Nesta sexta-feira, às 15 horas e 44. E o sol tá quente aqui em Maceió. Vamos juntos. Nordeste inteiro. Acompanhando a Nordeste Cup 2024. Tem lateral aí, vai fazer a cobrança. Bota no chão, time do brother. Levou aqui pro lado direito, pra ele, pra esquerda. O Eusébio retoma. Subiu de cabeça, na boa. Ali, a equipe do time do brother. E sai jogando ali pro lado. Tentou arrastar. Boa jogada. Bateu de pé na esquerda. Voa ali, portanto, nele no Luan. Lateral pro brother. Lá vem lá por cima. Sao goleirão de mão direita. Bateu Romário pra defender. Vem salvando aí o time do Eusébio. Já fez defesas espetáculares. Bateu de longe. Uma bancada. Aí, portanto, a equipe do time do brother. Um chute forte do Toninho. Câmara 4. Tenta recuperar essa bola. Vai na boa. Olha o passe de primeira, de pé em pé. Olha o brother. Olha a paulada. A defesa do Romário. Cê vai acompanhando tudo ao vivo pra você. As emoções da grande festa direto de Márcio Alagoas. Na Nordeste Cup 2024, galera. Vamos juntos nessa festa belíssima. Claro, sem dúvida nenhuma. Um jogão entre brother e Eusébio. Eusébio e brother. A equipe cearense. Olha o passe de primeira. Olha o toque. Quase, quase, quase. Um passe ali. Deu um passe ali o Keldri. Passe pra ele, pro camisa 2-3. Aí, portanto, chegou ali o Jardim. O Jardim. Quase, quase o Jardim botava a serenoria pra dentro. Lateral aí, portanto, pra equipe do time aí do Eusébio. O Igor lá, o capitão do time, pede calma pra que o time trabalhe essa bola. E vai tocando na bomba. Romário. Recebe essa bola. Toca aí, portanto, pra ele, pra trabalhar com o Keldri. Passa a frente, tentou chegar. Vai bater essa bola. Bateu essa bola. A bola não teve caminho ao gol. E agradece, portanto, o Leirão ali. Pra começar tudo de novo, portanto, pela equipe do time aí. Do brother. Chegou aí, prensando. E aí, portanto, paralisa aí, portanto. E a gente estamos aqui em Marçalagoas, levando pra você, transmitindo esse jogaço entre Eusébio e brother. Somos aí há 20 minutos, redontados aí. No tempo regulamentar. Restando 5. Camisa 2, 8 aí. O Keldri. Keldri aí ao chão. Vai botar essa bola ali ao chão. Lá vem, ali, portanto. Ali, portanto, o Keldri. Camisa número 28. Vai já se movimentando. Tudo ok com ele. Foi mais um susto, né? E aí, vamos lá. Vamos pro jogo. O jogo tá bom demais. Procurei alguém pra trabalhar essa bola. Olha a batida. Magno tava esperto no gol. De cabeça. Tony entra no jogo. Tentou entre as canetas ali. Olha o Eusébio. Mateu! Gol! Chute forte. Rasteirinho. O herão ali. Tentou Magno. Ela passou por baixo. E faz o primeiro gol. Aí, portanto, o time do Eusébio. Aí, portanto, o Marlon Carvalho pra fazer o gol pro time aí do Eusébio. Marlon Carvalho, camisa 30. Fazendo o primeiro aí, portanto. Marlon Carvalho fazendo o gol pra equipe do time do Eusébio. Camisa 30. A bola foi girada lá pro outro lado. A bola pegou ali, portanto. Tem lateral ali pra equipe do time do Eusébio. 1 a 0, Marlon Carvalho, camisa número 30, pro time aí do Eusébio. 1 a 0. E aí, portanto, cartão amarelo pro camisa 16 aí do time do brother. Vamos aí, aguardamos aí se é ele mesmo. Aqui, portanto, Dan, camisa 16. Toma amarelinho, Dan, camisa 16 pra equipe do time aí do brother. Briga por ela ali, portanto, a bola escape do domínio. Tem lateral ali, portanto. Faz lançamento à frente. E marca a falta ali, a arbitragem, portanto. É falta aí pro time aí do Eusébio. Toca ali do lado, o autor do gol, ele é o Marlon Carvalho. Bola por baixo, corta a defesa. 1 a 0 pra cá, tá aberta aí, portanto, gol de Marlon Carvalho. Camisa número 30 do time do Eusébio. Aí, Romário. Vai tocando essa bola com seu capitão. Volta aí pro Romário. Foi o Igor, deu toque. Vem buscar ela no camisa. 3, 1. Aí, pra equipe do time, aí, ele, o Ronaldinho. Romário. Toca de lado a lado a equipe do time do Eusébio. Esse é o primeiro tempo de partida. Chegamos a 23 minutos. Vamos chegando já a 24 de jogo desse primeiro tempo de partida. Direto de Márcio Alagoas. As emoções da Nordeste Campo 2024. Aí, vem o Marlon Carvalho. Chegou na hora exata pra dar o combate ao time do brother. Vai com ele, com o Tony. E vai embora. Na velocidade ali. Chegou na hora exata. Ali, ô, Borges. Aí, teremos 3 minutos de acréscimos aí, hein? Tem tempo aí pro time do brother tentar encostar no marcador. 1 a 0 o Eusébio aí, portanto. Vai tentar o empate, mas tem bola pro time do Eusébio. Passo. Olha só, vai tentar o segundo gol. Prensou ali, olha só. Bra pra fora. Bateu, prensado, escanteio. Lá vem ela. Bola batida. Gol. Ronaldinho. Camisa 31 pro time do Eusébio. Pra fazer o segundo, os aplausos vêm lá da que bancada. Portanto, Ronaldinho, camisa 31 pro time do Eusébio. Pra fazer o segundo gol. É, meu amigo. Tá aí, 2 a 0 no primeiro tempo de partida. E aí, vamos juntos. Aí, Tony. Tá aí o time do brother. Vai tomando 2 a 0. Vai ter que se resolver, hein? O Eusébio abre 2 a 0 no jogo. E a gente, vamos juntos. Volta ali atrás. Quem toma cartão vermelho no jogo vai ter que aguardar só pra o seu jogo passar o próximo e aí só volta no terceiro jogo. Joga o segundo jogo, só no terceiro jogo pode voltar se o time estiver no caminho da classificação. Tá certo? Só informação aí que ele tá perguntando. É, tira o curto, claro, a competição com três dias. Mas se você classifica seu time, você passa de fase excessivamente. Mas se você joga o primeiro jogo, toma o cartão vermelho no outro jogo, você fica aguardando pra ver o que é que vai dar. Olha o time do Eusébio! Gol! Mais um! Pipoca, camisa 39 pro time do Eusébio. Abre 3 a 0! Pipoca, o camisa 39 pra fazer o terceiro pra equipe do time do Eusébio. E bota o time do brother numa situação complicadíssima nesse primeiro tempo de jogo, hein? Tá aí! Eusébio, 3 a 0! Gol dele! Aí do Pipoca, camisa 39! E aí, portanto, o time do brother agora vai sentindo aí os 3 a 0 e começa a ter dificuldade pra sair ali atrás na sua defesa, hein? E o time do Eusébio não quer saber nada disso. Vai pra frente! E aí, portanto, tem bola ali! Aí dá um passo ali na boa, arrasta pro lado! Olha o toquezinho, rasteirinho! Eusébio se defende! Final do primeiro tempo! Não dá tempo mais pra nada! O time do brother dá tempo sim pra conversar, se resolver e vamos pro intervalo e voltar pro segundo tempo que promete, viu? A gente volta já, já, nesse jogo aí, eletrizante 3 a 0! Eusébio, dentro do time do brother, a gente volta já, já! Tá bom! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar Milionário Todos os esportes, melhores ligas E campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olha no lance Sabe que no esporte da sorte Você se diverte até De graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado E você é atendido por pessoas Não por robôs Quem experimenta não esquece Esportes da sorte É muito mais liberte Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar milionário Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus Lance de sorte Confie na sorte E olha no lance Sabe que no esporte da sorte Você se diverte até De graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado Alô você Alô galera Vamos para as emoções do segundo tempo de partida E o Zé Bill e o brother Brother e o Zé Bill Três para o Zé Bill Zero para o time do brother E agora vamos saber como vai ser o segundo tempo de jogo O jogo promete O segundo tempo vai ser daquele jeito que a galera gosta Vamos juntos Nordeste Campo 2024 Para você acompanhar ao vivo Direto de Maceió Lagoas Na Arena Ouro Preto Tem lateral aí portanto Para fazer a cobrança Vai aqui para o time do brother Na vila por cima De cabeça escura Bola põe na trape Olha o brother Buscando um golzinho Para fora Bateu essa bola aí portanto Com a canhotinha de perna esquerda Aqui para o time do brother A gente vai juntos Aí toca a frente Vai tentando achar os espaços aí Portanto a equipe do time aí Com camisa sete Vinte e sete Claro aí Lateral aí portanto Para o time aí O Zé Bill Vai para a cobrança Aí o Luan Autoriza a arbitragem Lá vem ela Bola por cima Ajeitou Bateu de primeira Para as colas Sobra Gol Gol Paulo E vamos embora Vamos nessa viagem Vai dar bola Racerinha por baixo Bateu essa bola Tentou ali O Paulo Vitor De novo Aí o Cleitinho Vai embora Dá passe Racerinha por baixo Para Chocolate Fez a parede Tentou dar o toque Corta ali a equipe do time do Eusébio Toca ali pé em pé O time do brother Tentou fazer a marcação E a bola portanto Para a equipe do time aí Para fazer a cobrança O time do brother Bateu aí Toinho Bola sobra Vai Cleitinho Tentou a canetada Não chegou Tem mais uma lateral ali Para o time do brother Vai com Cleitinho Camisa 10 Ajeitou essa bola Para trabalhar com camisa 9 Bola passa ali para o Andréu E começa tudo de novo Toca ali pé em pé Chocolate Vai dar o combate aí Para o time aí do brother Que não tem outra alternativa A não ser Correr atrás dos seus gols Vai o Igor Na velocidade O capitão De perna esquerda Tentou dar um toque De primeira ali O Paulo Vitor A bola passa Ele ficou lamentando Toca de pé em pé Para o Toinho Recebe essa bola Vai estragando ali Chegou forte na marcação Aí portanto O time aí Ele fica caindo Dá o chão sentido ali Portanto o braço Vai bola O time do Ezebio O Igor Faz ali a jogada Vai bola Chegou ali portanto E tem portanto Bola para o time aí Do brother Vai embora Acabou Ali caindo ao chão E manda seguir viagem Vamos juntos Olha o contra-ataque No time do Ezebio Arrastou para o lado Aqui Tocou Está chegando Com a facilidade imensa Passa Passa ali Passa ali Vai buscar ali Costa o corpo ali Ombro a ombro Volta ali atrás Portanto Tenta achar os espaços aí E você vai acompanhando Para frente Chocolate Protegeu Faz ali a parede Joga um pivô ali Para tentar Quem sabe Achar o caminho De um golzinho Chegou forte Em cima do Marges aí E a gente Vamos juntos Lá vem ela Corta essa bola E vamos juntos Olha a batida Saiu ali O goleirão ali Olha a chegada Do time do Ezebio Ali ele O Paulo Vitor Tentou trabalhar E vai embora Aquelezinho Bateu essa bola A defesa do Romário Mergulhou ali E corta aí Do jeito que pode A defesa Com ele Com o Kilder Jogo quinto Jogo pegado É para você A Nordeste Cup Cada jogo Mais lindo que o outro Nessa espetacular Estreia Da Nordeste Cup 2023 Quatro Com três dias De jogos Para você Sexta, sábado e domingo Chegou chegando ali O chocolate Na marcação E vai tomando Amareli O chocolate O camisa ali Portanto Ali está tomando Amareli O camisa Dezenove Chocolate Cartão amarelo Chocolate Número dezenove Nesse segundo tempo De partida Cinco minutos de jogo Tem bola Tem bola Tem bola aí Para trabalhar ali Do lado Marcação Futebol Futebol Temos aqui Que era Um dos grandes times Do cenário Brasileiro Chegou chegando A marcação Forte Chegou chegando Catão Ali o Igor E é falta Em cima do Cleicinho Toma cartão Amarelo Camisa 15 Igor Do time Do Eusébio Lá o Cleicinho Está caído ao chão Obrigado a você Que está chegando Agora já dá O like aí Se inscreve No canal E vamos juntos Vai lá O goleirão Ali portanto O Magno Ali O que está lá Sentindo a sua caneleta O público está aí Lá na que bancada Você vai curtindo Todo mundo Estamos aqui Em Maceió Alagoas Na Cató Alagoana O Nordeste Inteiro E o Brasil O por inteiro Vai acompanhando A Nordeste Cup 2024 Com o desfile De grandes craques Do Futo 7 Nacional Brilhando Nos jogos Ao vivo A bitragem aí Portanto Doce Teira E portanto Está ali Formando ali A barreira Já sendo formada Pelo Portanto Romário E aí Toinho Está ali E a gente Vamos juntos Está para a batida Bola prensa aí Portanto Sobe ali Bola Passou Bola Deu um chapéuzinho Ali Sem Nem querer Em cima do Wesley Toca Toca do lado Do Kime Aí Portanto Marco Júnior Volta ali Atrás Cleicinho Está sentindo Ali Portanto Mas vai Voltando Para o jogo Daqui a pouquinho Olha o passe Lá para o lado De esquerda A bola Passa Bola Passou Passou Ali Adriano Apenas Acompanhou O lance E Romário Vai começar Tudo de novo E a gente Vamos juntos Volta ali Atrás Romário Toca Do lado Direito Na categoria O goleirão Romário Vai tocando De pé Em pé Portanto Na boa A equipe O time Com o Ronaldo Volta Para o Romário Toca Essa bola Aqui Para o lado Direito Não deu Para chegar E a gente Vamos juntos Luiz Guilherme Manda um salve Um salve Um abraço Para Luiz Guilherme Vamos juntos Vai dar um toquezinho Na boa Ajeita Borges Aí A marcação do Eusébio É forte Consegue recuperar Toca Ajeitou Na categoria Dá o passe Deu aproximação Ali Tentou fazer a pinta Acabou se atrapalhando Chegou dois atletas Para fazer a marcação No time do Eusébio Marcação fortíssima E sai da velocidade Olha o toque de letra Minha nossa Tocou o toque de trivela Claro Para o ataque Ali Perdeu o time dela Na hora exata Põe a soca Passou ali O Andreu O Andreu ali Não teve a sorte De encaixar Essa bola No canto ali Aí o goleirão Romário Chegou chegando A marcação Bola sabre aí Vai começar Portanto Bota essa bola Ao chão Aí portanto Aí cartão amarelo O treinador Do time do Eusébio O professor ali Portanto Cícero Matheus Tomou amarelinho E ele já Muito obrigado A você Que está chegando Agora Para você Que está ligado Nesse jogão As emoções De Eusébio Quatro Brother Zero Joma Esportes da sorte Lance de sorte Futebol 7 Brasil A casa do gigante Aí o Júnior Barbosa Aí pedindo um alô Aí Para a galera Aí Mas estamos aqui Na arquibancada Virtual Está todo mundo Aí Está aí o Drex Também aí O Loja Testa E União Vai jogar Que horas A gente passa Para você É só você ficar ligado Tem canais aí Simultaneamente Tudo ao vivo Que não está aqui Estão lá São canais aí Três canais Com transmissões Simultaneamente Ao vivo Tudo para você Não perder Deu lance Da Nordeste E aí tem Bola para a equipe O time Foi lá Conversando ali O professor ali O Cideira Conversando com O Cícero Matheus Volta ali Com o Romário Toca do lado Esquerdo Aqui Portanto Romário Dá o passe Romário Rasteirinha Por baixo O Broda tenta Tomar Essa bola Consegue Procura opção Não toca Ali do lado No campo Do time do Eusébio Eusébio Dá o bote O time do Broda Tenta achar um golzinho Mas o Eusébio Faz uma marcação O time do Eusébio É uma marcação Fortíssima O time cearense Toca do lado Santé se põe Olha a marcação Olha a batida A defesa Olha a sobra Teve a coragem Do mundo O Ari Para buscar Essa bola Em dois tempos Faz a marcação Boa lateral Para o time do Broda Borges Vai para a cobrança Nesse jogão De bola Você vai acompanhando Aqui Marciola Goas A Nordeste Cup 2024 Galera Aí a gente Para frente Marges De primeira Tenta dar o toque Se antecipa Ali na marcação Pipoca Tentou se aproximar Portanto Chegamos a 13 minutos Na batida E é um escanteio Ali para a equipe Do time do Broda Tem cobrança Para o Broda Para fazer a cobrança Lá vem ela Tenta arrastar o Borges Para o ataque Vai pela linha de fundo Olha o passe Racerinha Estava atento Ali goleiro Romário Da equipe do time do Ali Do Eusébio Aqui o Severino Está dizendo que a galera Está lá no barzinho Comendo a pipoquinha E estão torcendo Pelo Broda Está aí o Lojas Testa aí O Lojas Testa aí Que Ismael União Vai jogar Que horas aí Portanto Volto a dizer Tem canais Simultaneamente Tudo ao vivo Aí você Fica ligadão Aí procurando Vai dar o seu jogão Aí para você Galera Não é goleirão Romário Tentou dar um toquezinho Fala bro Subiu demais E vai começar tudo de novo A gente vai juntos Aí está o Júnior Dizendo aí Manda um alô aí Para o Vanderlei E Forlick Grande abraço aí Para o Vanderlei Aí Romário O Broda é perto Mas o Romário Sai jogando de bico Não tem brincadeira Ali atrás E a gente Vamos juntos Chegamos a marca De 15 minutos De partida Esse é o segundo Tempo de jogo Broda E Eusébio 4 para o Eusébio 0 para o Broda Capitão Lagoano Está em festa Com o Fute 7 Mostrando As suas estrelas Bola Aqui com um pouquinho Bateu essa bola Segura firme Sai jogando na boa Para o ataque Vai dar goleirão Ali Ele Goleirão Ali Borges Vai lá para o lado direito Ajeita Arrasta com a sua cantinha Gira para o lado Recebeu essa bola Portanto Marco Júnior Dá um toque A frente Ela sobe Costa Ali portanto Esquerda De cabeça O jogo é brigado Pelo meio Olha o Borges Vai embora Tentou dar um toque Santecipo A defesa do time Do Eusébio Boa jogada Aperta a marcação Jogo quente Jogo pegado Jogo é bom Essas emoções Da Nordeste Cup 2024 Nessa festa linda Você vai acompanhando Aí tem bola parada ali Para a equipe Do Eusébio Aí portanto Vai para a partida O time do Eusébio Não tem pressa Vem esse jogo Com muita autoridade 4 a 0 E o time do brother Vai tentando achar Um golzinho Só que quando chega Romário está atento No gol No primeiro tempo Fez defesas espetaculares Evitando A equipe do time Do Eusébio Tomar um golzinho E por enquanto Vai segurando Olha que bancada A galera Para a cobrança Dá um passo Aqui para o lado Vem embora Passa ali para o lado Esquido Olha o Eusébio Buscando pela linha de fundo Olha o toque De primeira Gol Do Eusébio Piscica O Piscica Camisa 26 Recebeu um passe Perfeito Rasteirinha Por Pacho Ele vai para o abraço O Piscica Número 26 Para o time do Eusébio Para fazer o quinto gol Do seu time Para ir para o abraço Para fazer a peça Da sua galera E portanto O Eusébio Vai para mais um E um passa E rasteirinha Por Pacho Foi para o abraço De novo Bateu para a ensada Corta a equipe do brother Tanto é assim Já dá o combate Gira essa bola para o lado Tenta chegar Para a lateral Para o time Do Eusébio Vai fazer a cobrança Volta atrás Um pouquinho Vem na categoria E portanto O time Aí do Eusébio Dá o passe A frente Chegou Ali na hora exata Para dar o combate Lateral Ali vai para a cobrança O camisa Três oito Aí portanto Da equipe O time O Ronaldo Ronaldo Claro Número trinta e oito Volta o Leirão Romário E você vai acompanhando As emoções Para você Da Nordeste Cup Dois mil e vinte e quatro E vamos juntos Nessa festa linda Dá o toque Aqui para o lado O autor do gol Volta aí atrás Portanto aí O Psica Vai tocando Essa bola O Leirão Romário Está lá no seu gol Volta para ele Não tem pressa Nenhuma Vence o jogo Com muita autoridade Tocou aí o Marlon Carvalho Tem lateral Aí para o time do brother Borges Tentou inverter Essa bola ali Para o lado Ali para o seu camisa Dezesseis Não deu para chegar O Dan Vamos chegando A dezenove minutos De jogo Segundo tempo De partida Cinco Para o time Do Eusébio Zero Para o time do brother Vai buscando O golzinho Aí Mas o time do Eusébio Vai embora Olha o toque Na boa Chegou ali Saiu ali O Leirão Ele Ou ali Para fazer a defesa Vai fazer a cobrança Aqui do time Do Eusébio Tem que ficar esperto Ali a defesa Olha a bola Chega Bota no chão Olha o passe Lá para o ataque A bola aqui com um pouquinho Dominou Dominou lindo Fez uma linda finta O brother retome Sai da velocidade Olha o passe Tentou para o chocolate E tem lateral O time ali do brother Procurei a opção Para atrapalhar essa bola Aperta a marcação O Eusébio Para o chocolate Ele dá um toque Corta a defesa De cabeça Tem lateral aí Portanto Vai fazer a cobrança Ali O Marcelo Faz um ciclo ali Na jogada Tenta achar o caminho Portanto Saiu travando Briga ali por ela O jogo está quente O jogo é pegada A bola saiu ali E não tem pressa Nenhum time aí Do Eusébio Vinte minutos De partida Aí toca ali Portanto o time aí Do brother Que a marcação Chegou O psíquico A marcação Forte Não deixou o time do brother Estaravando com esqueda Esqueda Pedra de um dia De volta Ela vem por cima Escola de cabeça O time aí Do Eusébio Vai recuando atrás Chocolate dá o combate Para o time do brother Buscando quem sabe Achar o golzinho O time do brother Mas o time do Eusébio Está jogando muito bem Ali atrás Não dá os espaços Que o time do brother Quer Mas a batida Depesa Espetacular Do Romário Ia pegar o Romário Ali no contrapepo Ali E ele mergulhou De mão esquerda Para defender Essa bola Aí portanto Bola para Dá o chão Tem aí A equipe Do Eusébio Ajeitando aí Com seu cabelo A 10 Aí o Paulo Vitor Paulo Vitor Vai para a cobrança Aí portanto O Paulo Vitor Está aí ajeitando A bola Tem cobrança Expectativa aí Portanto Dá o passe Lá do lado esquerdo O Eusébio Ele vai olhando Recoupa aqui atrás Chocolate Deu o combate Para o time do brother Ele vai tocando Dá o toque aí Portanto Seu cabelo 30 Ali portanto Toca de pé em pé Portanto Vai tentando sair ali Da marcação Toca a frente Escora Trabalha Na boa Gira para o lado esquerdo Chocolate se aproxima Deu o combate Vai cortando Essa bola Portanto Volta ali atrás Aí Romário Joga fácil A equipe do time Do Eusébio Lá na sua defesa Só que agora Não conseguiu Dar um toquezinho Ali para tirar O perigo E o brother Busca desesperadamente Quem sabe Um golzinho Para sair desse placar Incômodo Vai tomando Vai tomando Um 5 a 0 Gigantesco Aí nessa partida Espetacular Não passa Esquerda Para o ataque Para a Chocolata Bola escape Se o domínio Vem esquerda De novo Ele bota no chão Protege Volta com a sua defesa Vai embora Aqui para o time do brother Como ele com o Marco Júnior Vai esquerda Faz a fita Perdeu a redondinha Vai embora Paulo Vitor Recupera essa bola Não passe Gol Tá paralisando Foi mão Na bola E a gente continua a viagem Para frente Chocolate de primeira No brother Corta essa bola ali Na urezeta E o brother vai tentando Mas a defesa do time Do Eusébio Continua aí Fazendo o possível Impossível Para não tomar nenhum golzinho Aí vai embora Coelho com o Paulo Vitor Paulo Vitor na categoria Procurei a opção Dá o passe Na boa Olha o Eusébio chegando Tocou Bateu forte Agora ela foi Gol Marlon Carvalho Camisa 30 Para fazer Portanto Mais um Para a equipe Do time do Eusébio Marlon Carvalho Camisa 30 Para fazer Aí mais um Para o time Para o time do Eusébio Chega o sexto gol E aí Complica de vez A situação Para o time do brother Isso já Na marca de 23 minutos De partida Portanto Vamos Aí já chegando A 24 de jogo E a equipe Do time do Eusébio Vai conquistando Uma vitória gigantesca Diante da equipe Alagoana Para o time do Ceará O Eusébio Vencendo o time Da capital Marcelo brother Aí no chão Já toca ali do lado Ali o Marcelo Volta para o Marcelo Aqui está o Marco Júnior Recebe essa bola O time do Eusébio Seca Marco Júnior Vai embora Tenta fazer a fita Chegou bem O time do Eusébio Ali para dar o combate E vai fazer a cobra Sali de trás E vai tentar Sair jogando Dá o passo aqui Para o lado Recebeu Ali portanto Ali o esquerda Já retoma O time do Eusébio Sai da velocidade Vai pintar Mais um O goleirão Ali ficou grandão Ali Para fechar o tempo Para não deixar O time do Eusébio Chega E tem esse canteio Vai dar para cobrar Essa Wesley Camisa 27 Toca rasteirinha Por baixo Recebe essa bola E portanto Ele O atleta Aí o Xande Bateu para o gol Vai Marcelo Corta essa bola Aperta o Eusébio Vem para o meio Briga por ela Por ela Dá o passo ali Retoma O time do Eusébio Sobe de cabeça Escora Bota no chão Protege Dá o passo E a frente Para o ataque Chocolate Tem a chance Chegou na hora Exata Na hora Exata Chegou ali Portanto O Adriano Ela passa Bota no chão Puxa para o lado Ali Olha a batida A pepeça Dele Do goleirão Romário Para o time Do Eusébio E aí Marcelo Vai tentar Achar os espaços Chegamos já A 25 Vamos aproximando De 26 Já estamos No tempo Regulamentar Importante Vamos por conta No professor Aumentando E portanto Marco Júnior Daqui a pouco Tem portanto Mais jogos Para você Acompanhar Lá vem ela Ela passa ali Agora não dá tempo Mais para nada Fim de jogo Fim de partida Portanto Vitória Gigantesca É 6 Para o time Do Eusébio 0 Para o time Do brother Para você Pela Nordeste Campo 2024 Putebol 7 Brasil A casa Dos gigantes Saber que No esporte Da sorte Você se diverte Até Que graça Teste sua sorte A partir de um real E ganhe até um milhão Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte Tem saque diário ilimitado